Olha só, amanhã dia 27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos e Santa Catarina é destaque não só no Brasil, mas no mundo. Para saber como está a situação aqui na nossa região, vamos conversar com o repórter Felipe Kroest, que está ao vivo. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. É um dia para a gente conscientizar as pessoas, né, Fábio, sobre a doação de órgãos. E cada doador pode salvar até oito vidas. Por isso, vou conversar com o coordenador da Central de Transplantes do HRO, doutor Renan Goulart-Finger. Doutor, muito obrigado por nos receber. Doutor, qual a importância de ser doador de órgãos? É uma questão ética, questão de cidadania, questão de ajudar o próximo. Então, a doação de órgãos é o quê? É um falecido que não tem mais o que fazer, a gente pode ajudar a família, mas ele tem como deixar um legado para outras pessoas. Melhorar a qualidade de vida, melhorar, tirar a pessoa daquela fim de vida e dar uma qualidade melhor. Mas os órgãos podem ser doados? Então, o que pode ser doado? São córneas, coração, pulmão, rim, pâncreas, intestino, tem pele, osso, músculo. Então, depende do critério que a gente utilizar. Salvar até oito vidas, realmente, né? Sim mesmo. Claro que, assim, um doador, pode ser que ele não doe todos os órgãos, né, mas alguém ele vai salvar com certeza. Doutor, ainda tem muitos mitos em relação à doação de órgãos, né? É bom a gente desfazer esses mitos porque as pessoas possam realmente serem doadoras. Então, assim, o que a gente tem que deixar claro é que existe uma diferença. Quem está em coma, no paciente não está morto. O paciente está em coma, ele tem atividade elétrica, ele tem atividade cerebral e pode ser um quadro reversível. O paciente que foi para a morte encefálica é um quadro irreversível. Todos os neurônios morreram. Então, esse paciente está morto e o coração só bate porque ele está com a ajuda de aparelhos. Esse tipo de paciente, sim, pode ser doador. Então, diferenciar coma e morte encefálica é importante para a família. A gente vê muito aqui no hospital isso. Outra coisa é a deformação do corpo, tá? Isso não existe, tá? O que é a captação de órgãos? É uma cirurgia onde, no final da cirurgia, só fica uma ferida operatória. Então, o paciente pode ser velado, não vai ter descaracterização da pessoa. A família pode ficar tranquila em relação a isso. Tem a questão da religião também. Nenhuma religião contraindica a doação. Eles têm o mesmo propósito, que é solidariedade. E o que eles recomendam? É assunto da família? Sim. Então, é a família que tem que decidir sobre isso. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Bem, então, tá aí esse dia de conscientização. Amanhã é o Dia Nacional do Doador de Órgãos, né? É importante a gente se conscientizar. A gente sabe que, às vezes, é num momento difícil que os médicos vão vir fazer essa pergunta para a família, né? Se pode ou não ser doador de órgão, mas é importante que você deixe claro para a sua família. Olha, eu quero ser doador e eu quero dizer aqui, Fábio, que eu sou a doador de órgãos, viu? E você é a doadora? Isso mesmo, sou sim, né? Sempre que posso, deixo claro e tá aqui de novo. Sou doadora de órgãos. Tá registrado aqui, depois pega na gravação. Tomara que demore bastante. Muito obrigada, Filipe, né? O dia é amanhã, mas a gente tem que conscientizar sempre. Obrigada, Filipe.